Com esse material, a equipe da SEMAD faz a análise da qualidade da água na bacia do rio Piancó, em Anápolis. Alguns elementos já são verificados no local, como temperatura, oxigênio e o pH. O procedimento é feito semanalmente. O monitoramento é importante para se ter um raio-x da situação no local. Saber, por exemplo, se há alguma contaminação que prejudique o uso da água. Além disso, outro trabalho feito aqui, que também é muito importante, é feito com esse equipamento. É medir a vazão da água. Esse raio-x é algo novo para a gente. Nós estamos acumulando dados científicos para tomar decisões de gerenciamento de recursos hídricos. Então, isso nós vamos fazendo e não vai parar, vamos continuar fazendo. Para conhecer bem a disponibilidade hídrica da bacia, aqui do rio Piancó, e como essa dinâmica acontece ao longo do ano. Como é que diminui a disponibilidade por conta da falta da chuva, como é que aumenta a disponibilidade no período de chuva e também como é que acontece a irrigação e o consumo de água para suprir a população de Anápolis. Esse é o primeiro ano da CEMAD na gestão do Piancó. Há cerca de um mês, a vazão do rio foi medida. Eram 573 litros por segundo. Agora, foram 355. A redução é natural, por causa da seca. Mas, para evitar um racionamento, depende não só das chuvas, mas principalmente de quem faz uso da água. Se for utilizado de uma forma racional, consciente, com parcimônia, vai ter mais água disponível para um grupo maior, uma quantidade maior dos irrigantes. O uso da água no Piancó já foi uma questão polêmica para Saneago e os produtores rurais. O rio é uma das principais fontes de captação de água em Anápolis. O Piancó é o manancial de abastecimento público de uma população de 400 mil habitantes. Então, ele é um ícone, é muito importante aqui para a região, é importante para Anápolis, é importante para os irrigantes, é importante para os produtores, é importante para os empresários. Tem industriais, tem indústrias também que captam água aqui na bacia. Então, é um manancial que tem a digital, a cara do território de Anápolis.